Júnior no beat Não, quero dizer que eu não presto Mas eu tenho medo de fazer sofrer Gaja dos santos, um gajo Pra ninguém também me faz sofrer Coração só tem um Mas partem várias vezes, quero entender Coração só tem um Mas partem várias vezes, quero entender Fih, a que eu quero não me quer A que me quer também não vai poder me ter Caso faz, caso paga Nunca mais alguém não vai me mandar stand Coração faz dó, dó, dó Mambo tá doer A que eu amo é do gay Gay, gay mas o que eu vou perder Não, quero dizer que eu não presto Mas eu tenho medo de fazer sofrer Gaja dos santos, um gajo Pra ninguém também me faz sofrer Coração só tem um Ela me saque Controlar essa tensão Pra no futuro Enfitar inimigo Enfitar inimigo Não, quero dizer que eu não presto Não, quero dizer que eu não presto Mas eu tenho medo de fazer sofrer Coração só tem um Mas partem várias vezes, quero entender Coração só tem um Mas partem várias vezes, quero entender Quero entender Eu adquisito na lei do retorno Que eu não gosto do que me fazem Não faço aos outros Então, não vai ter como eu e você Nenui sonhos Nenui sonhos Nenui sonhos Nenui sonhos Junior no beat Nenui sonhos 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 Amém.